Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brezulim, deixe o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Peraí, 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 que antes de começar esse vídeo, eu tenho uma super dica pra vocês. Onde eu edito as minhas fotos e os meus vídeos? E essa é a dica do dia, o melhor aplicativo de edição de foto e de vídeo, o Prickle. Olhem isso, eu já abri aqui o aplicativo pra mostrar pra vocês os meus efeitos preferidos. Olha esse, o disco é um dos meus preferidos, que ele dá esse brilho, olha que sensacional, eu amo. Outro que eu amo também é esse Story, Everything Happens for a Reason, que é a minha frase da vida, tirando a edição de vídeo, vou mostrar pra vocês. Ó, esse vídeo eu postei lá no meu Instagram, eu editei todo ele no Prickle, olha ali o disco que eu falei que deixa os brilhos maravilhosos. Ai, eu amo! Vou mostrar pra vocês umas fotos que eu editei, que eu amo. Essa aqui, eu sou apaixonada, eu editei ela no Prism, é o efeito Prism. Eu amo, fica perfeita. E agora, olha essa foto, que simplesmente eu transformei num vídeo. Eu amei! Então, meus amores, já revelei o meu segredinho, que é o Prickle, e agora vocês também podem arrasar na edição de foto e vídeo, porque eu vou deixar o link do Prickle aqui na descrição, fechou? Bora pro vídeo. E hoje, meus amores, Carolina está aqui pra mais um desafio. Você sabe que eu amo um desafio nesse canal, principalmente quando é alguma coisa pra passar vergonha, não é mesmo? Pra dificultar a minha vida. Por isso, eu já fiz um cabelo gigante por um dia, que foi muito difícil. Já fiz cílios gigantes, já fiz saltos gigantes, que também foi muito difícil. E hoje, eu estou aqui. Eu acho que pro mais difícil de todos, que simplesmente eu irei passar o dia inteiro com unhas gigantes. Mas por que, Carolina, que você acha que vai ser o mais difícil? Olha o tamanho das minhas unhas. Eu estou simplesmente acostumada a ter unhas muito pequenininhas, então, tipo, pra digitar é diferente. Pra fazer absolutamente tudo é diferente. Vocês sabem que eu já usei várias vezes a unha de gel grande, mas tipo assim, grande, né? Um tantinho assim, além do dedo. E hoje, eu simplesmente vou pedir pra Bá fazer a maior unha que ela conseguir. E aí, passaremos o dia inteiro juntos, vendo todas as dificuldades que ter uma unha gigantesca pode trazer pro ser humano, não é mesmo? Então, eu vou gravar literalmente o meu dia inteiro. Porque assim, eu comecei a pensar, tudo vira uma dificuldade. Mexer no celular é uma dificuldade, comer é uma dificuldade, tomar banho é uma dificuldade, colocar uns shorts, jeans vai ser uma dificuldade. Então, eu vou tentar gravar um pouquinho de cada pra vocês, pra gente passar esse dia inteirinho juntos e, né, compartilhar esse, assim, esse dia diferenciado na vida de Caroline Brusseline. Então, agora eu tô indo lá pro salão, vou gravar tudo pra vocês. E aí, passaremos esse dia maravilhoso, cheio de dificuldade. Bora lá. Gente, acabei de chegar aqui no salão, já estou com quem? Olá. Minha musa maravilhosa. Vamos fazer uma observação que o vídeo de hoje é unha gigante. E aí, gente, olha isso. Ela vive assim, tá? Ela vive, não é por um dia. É tipo, pela vida. Desde que eu conheci a Bá, ela só usa a unha assim. Como que você faz, hein? Pega aí uma unha. Aqui é uma tip. É tipo pinça. É. Ó, é uma pinça. Gente do céu. É meu material de trabalho, gente. É tipo isso, você nem usa pinça, nem nada. Já é uma extensão. Olha isso, gente. Eu fico apavorada. Ela é tudo. Ela é tudo. Olha. Olha essa mulher. Ela é toda maravilhosa, toda enfeitada. Aí, ó. Tinha que ser, né? Não dava. Ela tava me falando que ela separou esses aqui pra gente tentar ir colando um no outro. Isso. E ele é bem durinho, ó. Ele é super duro. Tipo, ai meu Deus do céu. Eu tenho medo. O que eu vou passar esse dia? Você vai ter que me dar umas dicas depois, Bá. Claro. Fechou. Porque olha como eu tô. Zero unha. E do nada eu vou ter, tipo, metros de unha. Mas tudo bem. Tudo certo. Não, a gente vai conseguir. Mostra tudo. Primeira unha pronta. Olha isso. A gente colocou... São três, né? Eu juro pra vocês que tá pesado. Um peso na mão. Chocada. Não, não. Um dedinho assim. Não, assim dá. É. 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 Bom dia, princesa. Ah, essa unha está aparecendo. É, Eduardo. Achou. Mãos de tesoura. É verdade. Detalhe sou eu gravando e o que? As unhas na frente da tela. Da tela. A Bá não me apareceu com piercing de unha agora não, né? Gente, vocês não estão entendendo. Tipo assim, a Bá não consegue fazer um negócio simples. Olha isso. Não sabe brincar. Virou uma unha de docinhos. Parece vários pirulitos. E agora ela vai me colocar um piercing também. Eu amei. Olha eu tentando desligar a câmera. Gente, eu não tenho um chinelinho na minha unha não, né? Ai, pô, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu tô amando. Olha isso. Uhul. Agora sim tá pesada essa unha. Agora sim tá pesada. Olha que coisa mais linda. Meus chinelinhos. Gente, tudo, tá? Não, e tá combinando com o look, né, gente? Dá uma olhada. Trava, trava, Carol. Trava, beleza. Trava, Carol. Tá indo do salão. Agora começamos, na primeira dificuldade, abrir o carro. No caso, vim para as unhas. Abriu, abriu. E aí engata as unhas e nunca mais sai daqui. Entramos, tudo certo. Porém, agora... Seguinte, estávamos morrendo de fome. Agora a gente veio numa hamburgueria para eu comer, não sei como um hambúrguer, né? Segurando. E umas batatinhas fritas. Mas talvez eu faça o quê? Mas é isso. Estamos chegando aqui. Como eu falei, vai ser o dia inteiro comigo. Então eu vou mostrar todas as situações mais inusitadas que eu passar com esta unha maravilhosa. Legal que chegou a minha coca-cola e eu não consigo nem tirar a máscara para abrir a coca-cola. Agora vamos lá para esta dificuldade. Vai dar real, real, real. Real, mãozinha. Ela olha para você. O detalhe é que eu pedi para a galera abaixar um pouco o volume. Aí eu fiz para a menina tudo para mim. Nossa, ficou bonito o coração. O coração ficou lindo. Ó, agora chegou a batatinha. E aí? Como que pega? Não vai estar dando. Talvez eu faça o quê? Com a minha unha. Opa! Segunda tentativa. Agora você tinha que pôr uma maionezinha, né? Perderemos todas as batatas, talvez? Hoje vou passar a maionese assim, ó. Ah, é? Passando a maionese com a unha. Vamos lá, passar a maionese na batatinha. Achei o quê? Anti-higiênico. Achei que tem bem assim. Tudo bem, mas dá para comer. Agora você pode passar o quê para limpar a sua mão? Exatamente. Gente, só uma observação. Que eu fui assistir agora a parte do vídeo. E eu percebi que o quê? O meu cabelo está todo bagunçado. Vocês sempre falam que eu tenho mania de ficar passando a mão no cabelo. Hoje não tenho mais. Porque eu não consigo assim. Tipo, eu estou com a franja aqui. Não consigo nem botar até as orelhas, ó. Não dá. Sai. Prende tudo. Prendeu até o piercing agora. Tudo certo. Gente do céu, esse dia vai ser mais longo do que eu imaginei. Eu juro para vocês. Agora chegou o lanche. A gente já detonou as batatas. Agora chegou o lanche. Eu vou fazer o quê? Vou tirar ele do saquinho. Sai, saquinho. E... Ai. Eu acho que as primeiras mordidas vai ser fácil, mas as depois vai ser mais complicado. Ó, por aqui tudo certo. Aquelas, né? Ai, pera. Morde e quebra o dente. Hum. Tranquilinho. Passa maionese. Uma maionesezinha. Não. Ela faz isso toda hora. Eu e seu. Chegou a hora de quê? De pagar. E eu não vou conseguir pegar meu cartão de crédito nunca. 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 Nunca, nunca. Não. Lê, você vai ter que pegar pra mim. Ó, vou tentar digitar com a unha. Ah, legal que vocês vão saber minha senha. Aqui, ó. Não, ó. Só dois. Só dois. Depois o resto... Não, nem dois. Nem dois. Não vou deixar. A Lê, ela tá rindo o tempo inteiro de mim. Tá rindo. Tá rindo. Um pecado. Oh, Deus, desculpa. É sério. É, Deus, desculpa. O que é isso?